Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Queridos irmãos e irmãs, eu quero vos apresentar o último livro que eu escrevi O Outro Lado da Cruz, um livro maravilhoso Um livro que você precisa ler, precisa ler porque Deus fez milagres Nesses meus 25 anos de padre Deus me deu força, coragem, determinação, confiança e alegria E eu posso te dizer com toda certeza, Deus me fez vencedor nesses 25 anos Porque as tribulações foram muitas, as dificuldades foram muitas Mas o Senhor estava comigo e como Ele estava comigo, tudo era possível Vamos meditar na palavra do Senhor agora Você encontra em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3 Finalmente, tendo todos um só coração e uma só alma Sentimento de amor fraterno, de misericórdia e de humildade Não pagueis o mal com o mal e nem juras com injuras Ao contrário, abençoai, pois para isso forte chamado Para que sejais herdeiro da bença Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes Refrei a sua língua do mal E seus laibos de palavras enganadoras Essa é a palavra do Senhor Essa é sempre a palavra do Senhor E nessa quinta-feira é para mim e para você Para todos nós que estamos nesse momento difícil do nosso país Nesse momento onde as pessoas se dividem Em Brasília nós temos mais de 600 candidatos a distrital Então você pode imaginar aí o tamanho da fofoca Da confusão, da dificuldade Das pessoas murmurando e reclamando Não é hora para isso É hora de amar, diz a palavra É hora de se aproximar de Deus, diz a palavra Finalmente, diz Ele Temos todo um só coração e uma só alma Sentimento de amor Sentimento de humildade De fraternidade De misericórdia Um para com os outros, diz o Senhor Nada de visão, nada de ódio, nada de rancor Nada de briga, nada de violência Não pagueis o mal com o mal Nós temos infelizmente esse costume da vingança Nas pessoas querer se vingar Nem jura com injura, diz São Pedro Não vá cair nessa selada, amado Não caia nessa selada De pagar o mal com o mal Inveja com inveja Ódio com ódio Violência com violência Ao contrário, abençoai Pois é para isso que for-te chamado Fomos chamados para abençoar Principalmente nós os cristãos Nós os batizados do Senhor Nós que estamos a serviço do Senhor Nós fomos chamados para abençoar E abençoar todos Abençoar os que gostam da gente Os que não gostam Os que nos odeiam Os nossos inimigos Manda bênção para eles Que eles vão enfraquecer no nome de Jesus Cristo Com as suas atitudes e seus pensamentos Chamado para quê? Para abençoar, diz Pedro Com efeito, quem quiser amar a vida Se quer amar a vida, diz São Pedro E ter dias felizes E ver dias felizes na tua vida Tira os teus laibos Freia a tua língua Da fofoca, da mentira Da falsidade, da ganança Da gula, da vaidade E a palavra diz Aparta-se do mal Faz o bem, diz São Pedro Faz o bem Aparta-te do mal E faz o bem Se essa pessoa está te fazendo mal Ou te leva a fazer o mal Afasta dela Você não é obrigado a ficar com ela Busque a paz E siga E siga a paz E essa última palavra Esse último verso que eu li E vai dizer Porque os olhos do Senhor Estão sob o justo Seus ouvidos atentos O seu rogo Os olhos do Senhor Os ouvidos do Senhor Estão atentos Quando o justo ora Quando o justo grita O Senhor escuta Agora a força do Senhor Está contra os que Faz o mal A força do Senhor Está contra Aqueles que faz o mal Não devemos ter inveja Daqueles que praticam o mal O Senhor está contra Essas pessoas Eu vejo nessa Campanha Tantas mentiras Tanto de um lado Como do outro Nós conhecemos os dois lados Tanto da direita Como da esquerda Do centro Nós já sabemos de tudo Agora antes de votar Pergunta para o Senhor Pergunta para o Senhor Qual é a vontade dele Nesse teu voto O voto tem um efeito Nós sabemos disso Pergunta para o Senhor Senhor eu devo votar Nesse da direita Ou nesse da esquerda Ou nesse do centro Ou nesse que está Em cima do muro Para quem eu devo Dar o meu voto Para quem eu devo Dar esse poder Para durante esses Quatro anos Nos liderar A nação brasileira Ou teu estado Ou teu estado Para quem você Ou esse governador Ou esse senador Que vai ter tanto poder Esse deputado distrital Ou federal Pergunta para o Senhor Para quem você deve Depositar o seu voto Porque o Senhor Conhece os corações deles O Senhor sabe Dos pensamentos deles Nós só ouvimos Nós não conhecemos O que eles pensam Que eles desejam fazer Quais são os projetos Que eles têm Na mente Lá no fundo do coração Pergunte para o Senhor Faça essa oração E esse pedido Ao Senhor Para você Não ser escada Daqueles que vão Fazer o mal Seja da direita Ou da esquerda E agora eu quero orar Por você Mas antes de orar Por você Eu quero Te convidar A receber A nossa revista Revista Renascidos Em Pentecoste Receba A nossa revista Faça a sua inscrição Mensalmente Aliás Não é só uma revista São duas revistas A revista Renascidos Em Pentecoste É a revista Sobre Nossa Senhora Da Primavera E você pode receber Se você ligar Para esse WhatsApp 9815 9218 Repetindo 9815 9218 Faça a inscrição E mensalmente Você vai receber As nossas revistas E agora eu quero orar Por você Por você Que nessa quinta-feira Precisa Precisa De uma cura Por você Que precisa De uma graça Nessa quinta-feira Então diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu quero Te louvar Eu quero Te bem dizer Mas eu quero Te pedir A cura Senhor A cura Da minha alma A cura Da minha mente A cura Do meu corpo A cura Do meu coração Nessa quinta-feira Eu quero Te pedir Por todos Os doentes Da minha família Senhor Eu oro Pela minha família Nessa quinta-feira Por todos Os que estão Carregando A cruz Do sofrimento Que estão Passando Pela tribulação Pela dor Pelo sofrimento Pela ameaça De morte Pela depressão Pelos pensamentos De depressão Diabólico De suicídio Eu oro Pela minha família Hoje Nessa quinta-feira Senhor Eu oro Por todos Os fracos Da minha família Por todos Os enfraquecidos Da minha família Por todos Os doentes Da minha família Pelos que Têm carregado A corrente Da doença Hereditária Senhor Que passou De geração Em geração Até atingir A minha casa E a minha família Eu oro Por eles agora Pedindo a cura Senhor A cura espiritual A cura mental A cura física A cura do coração E da alma Eu oro Para que o Senhor Faça o milagre Na vida De todos Os membros Da minha família E assim Vai orando E assim Vai clamando Pela tua família Nessa quinta-feira Nós oramos Nós pedimos Nós clamamos O Senhor Pedindo ao Senhor Que venha tocar Que venha curar Que venha libertar Que venha abençoar Que venha ajudar Nós pedimos A Jesus Cristo Que haja com poder Que haja com todo O poder Na nossa vida Nós pedimos Senhor Que na sua Fitalidade Que na sua Misericórdia Na sua graça Jesus Cristo Filho de Deus Eu coloco Na vossa presença E eu peço A força do teu Espírito A luz do teu Espírito A graça do teu Espírito Senhor Sobre todas as pessoas Que nos pede oração Que a força Poderosa do teu Espírito Habite na nossa Vida agora Que sejamos curados Senhor De toda doença Emocional De toda doença Espiritual De todas as doenças De todas as angústias De todas as dores De toda a tristeza De todo o poder De todas as trevas Que sejamos curados Nessa quinta-feira Que sejamos abençoados Nessa quinta-feira Que vejamos o vosso poder E a vossa Fitalidade Jesus Cristo Filho de Deus Eu creio E eu sei Que nessa quinta-feira Você realiza O prodígio Na minha vida Você realiza A graça Na minha vida Você realiza Senhor Porque tu és O meu salvador Coloco na tua presença Agora Todas as pessoas Que estão internadas Senhor Aquelas que estão Internadas Da nossa família Senhor Nós oramos Por elas Aquelas que estão Entubadas Senhor Olhai para aquelas Que estão entubadas Que já não tem Consciência Senhor Todo esse momento Nós intercedemos Por elas Olhai para aquelas Que estão nas UTIs Senhor Olhai para aquelas Que estão lutando Senhor Pela vida Para melhorar De vida Senhor Olhai para todos Aqueles que estão Desempregados Senhor Quantos membros Da nossa família Estão desempregados Eu oro por eles Agora Eu clamo Senhor Para que a força Poderosa Do teu espírito Esteja na nossa Família Senhor Eu oro Pelaqueles que estão Devendo Senhor Quantos membros Da nossa família Estão atolados Em dívidas Senhor Eu oro Por eles Para que eles Também Sejam resgatados Transformados Senhor Eu oro Pela nossa Pela nossa casa Nessa quinta-feira Eu oro Pela nossa casa Que ela seja Livre de todo Mal Eu oro Por essa cidade Senhor Cidade de Brasília Onde eu me encontro Agora Senhor Eu oro Por essa cidade Essa cidade Que é sede De todos os poderes Senhor Eu oro Por esses homens E mulheres Para que eles Sejam Senhor Livre Do mal Defendei Do mal Senhor Defendei Da influência De satanás Na vida De todas As nossas Autoridades Meu Senhor E meu Deus Confiando Novoação Eterno Na vossa Fitalidade Eu coloco As nossas Autoridades Nas vossas mãos E que o Senhor Te abençoe E te proteja Nessa quinta-feira Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rorto Para ti E tire a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Que Deus te abençoe Que o Senhor Te dê uma grande Um grande dia Uma grande noite Venha para a missa De cura Que hei de celebrar A partir das dezenove Hora E você arde ver O poder de Deus Na sua vida Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam